Vou aqui que é o seguinte, você tem vontade de ajudar o próximo? Mas aí se pergunta, poxa, mas o que eu posso fazer pra ajudar? Não sabe como? Tem estudantes de uma escola aqui da capital que resolveram doar os cabelos. Eu não posso, né? Infelizmente, mas eu tô aqui pra apoiar quem pode doar os cabelos pra quem precisa e sofre com a quimioterapia. Minha mãe passou por isso, vi de perto várias histórias. É uma ação muito bonita, exemplar. E olha as crianças dando exemplo, hein? Vamos ver. Marilma, há cinco anos, descobriu e tratou um câncer de mama. Há um ano, ela decidiu não cortar mais os cabelos, deixá-los crescer, para então cortar e doar para um projeto muito especial. Mexas com paixão. Mexas para uma vida com mais esperança. A cada corte, a certeza de que algum paciente em tratamento contra o câncer vai ter a chance de receber uma peruca. A quimioterapia pode salvar, mas no caminho, faz cair os cabelos, a sobrancelha, derruba a autoestima. Uma peruca faz muita diferença nessa hora. Eu não tive a oportunidade de ter uma peruca, uma doação de uma peruca. O meu cabelo, como voltou, eu sinto o desejo de contribuir para outras pessoas que estão passando pela mesma situação que eu passei. Eu queria doar cabelo para os outros, por causa que a mamãe passou por isso. Ela também queria uma peruca. Por isso que tu não cortou faz um ano e hoje vai doar. É, e os outros também queriam peruca. O projeto Mexa com Paixão tem a participação de quase todas as alunas do Colégio Adventista do bairro Estreito. E a filha da dona Marilma conhece bem a realidade da doença. O dia a dia de quem enfrenta o tratamento, a menina também doou. 15 centímetros do cabelo, que ela não cortava há oito meses. Para a confecção de uma peruca é preciso em torno de seis mechas, dependendo do cabelo. Tudo é enviado ao CEPOM, onde as pacientes são contempladas com esse, digamos, verdadeiro remédio para a autoestima, que ajuda em muito no tratamento. A gente já veio aqui até a escola, já fez uma palestra educativa. E eu acho que parte dessa generosidade, parte do conhecimento que essas crianças adquiriram a respeito do que é o câncer e como é tratado. O projeto começou este ano com a iniciativa de duas alunas. E a ideia nós já mostramos aqui no Balanço Geral em março. Posso interromper a aula rapidinho aqui? Que eu quero fazer uma pergunta aqui para a garotada. Quem aqui vai doar cabelo em outubro? Olha, quase todo mundo. O tempo passou rápido e os cabelos também cresceram rápido. Nesse período, elas foram tratando, cuidando e nada de cortar. Até esta sexta-feira. Hoje, um salão de beleza foi montado no corredor do colégio. Eu pensei em deixar de parar, cortar o cabelo, deixar crescer para poder doar esperança a essas mulheres. Eu penso muito nas crianças que estão nos hospitais sofrendo pelo câncer. Eu já tive um irmão que teve câncer e eu sei que é muito triste para elas. Então, eu pensei mais nelas e como isso pode deixá-las felizes. Daí vai ser bom para mim e bom para elas, porque eu vou renovar o visual e ajudar elas ao mesmo tempo. Você lembra no início da reportagem que nós mostramos o caso da Marilma, que está em tratamento de câncer e agora está com um novo visual na mão. Os cabelos, aqui a filha dela também de sete anos, novo visual. Novo visual, estou fazendo uma boa ação e contrapartida estou de novo visual, bem feliz mesmo. E o mais legal é que não precisa amarrar o cabelo. A gente propõe, eles compram a ideia e a gente tem resultados muito bons mesmo. A doação de cabelos continua. No domingo, a escola abre as portas para a comunidade das nove da manhã às onze. Quem quiser pode doar seu carinho, sua ajuda, representado numa parte do cabelo. Que bacana, hein? As boas, né? As boas ideias, os bons exemplos têm que ser mostrados e evidenciados. É no que a gente acredita. Não adianta a gente, nesse mundão aqui, afora, continuar com o egoísmo barato. A generosidade é capaz de transformar a nossa vida e daqueles que a gente consegue ajudar de alguma forma. Está aqui um belo exemplo.